Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, na nossa base do verão está chegando, e aqui embaixo vai aquecer, o negócio vai ficar quente aqui, mas eu estou desconfiado que talvez eu tenha problemas aqui com a quantidade de petróleo que eu consegui juntar aqui, acho que o ideal mesmo era eu puxar isso aqui um pouco mais para baixo, continuar descendo esse petróleo aqui, olha isso cara, uma, duas, três, tem três fontes de petróleo, quatro fontes de petróleo coladas uma na outra aqui nesse ponto aqui, com uma fonte de petróleo você já consegue fazer uma base gigante, já consegue manter uma base gigante, uma fonte de petróleo só, só que tem quatro mais de lá de cima, então vocês imaginam, o bagulho realmente está bem balanceadinho, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar, e eu já estou querendo invadir esse bioma aqui mesmo de qualquer forma, atrás tem aqui minério de ferro, tem diamante, tem fóssil, tem o próprio petróleo, tem gás natural também, mas eu vou tentar evitar ir nesse gás natural, apesar que eu deixei aberto aqui, mas o gás natural não está entrando na base não, o oxigênio e o dióxido de carbono não estão deixando ele passar, está quase entrando para falar a verdade, mas de qualquer maneira depois a gente consegue dar um gás nele, então o que eu vou fazer nesse, o que você vai aprontar nesse episódio Marcelo? Então a gente precisa agora esperar juntar uma certa quantidade de plástico, eu preciso fazer minha nafta, inclusive eu acho que eu consigo fazer ela aproveitar esse ponto aqui, cadê tinha aqui, aqui, aqui está 180, 190 graus aqui, dá para aproveitar esse macete aqui, 200 graus, aqui não vai virar gás ácido e tem bastante calor aqui para a gente aproveitar, eu vou puxar aqui assim, e vou aproveitar esse calor aqui, deixa eu só... Bom, na verdade eu não preciso nem fazer isso, eu posso simplesmente só aproveitar o calor mesmo sem... Deixa eu ver onde aqui seria o melhor lugar para colocar aqui, a terra, se eu deixar essa terra continuar esquentando aqui ela vai virar areia, tá? Quando chegar em 326 ela vira areia, deixa eu tirar esse bloco daqui e eu vou colocar aqui o que derrete aqui mais fácil aqui de ser colocado. Geralmente você pode colocar, por exemplo, um bloco de plástico, ele vai te dar 100kg de nafta, só que demora um pouquinho para ele converter essa temperatura, ou você pode ir utilizando outros, apesar que eu estou com mod aqui, eu tenho outros blocos aqui, mas o bloco de plástico geralmente já te dá 100kg, ou então você pode ir para a tubulação, a tubulação ela também derrete, derrete bem fácil a tubulação, mas eu tenho aqui canos, aqui eu tenho canos de plástico, e cada um custa 100 também, e eu posso puxar toda essa temperatura daqui utilizando um bloco de ferro, por exemplo, para conduzir essa temperatura rapidamente para o bloco, e aí a nafta já vem para o lado de cima. Vamos fazer um teste, vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu pego aqui um bloco, não, na verdade de alumínio tem uma condução melhor, né? Fazer um de alumínio aqui, vamos acelerar. Assim, e aí a minha ideia, qual que é? A minha ideia é fazer um cano aqui dentro, assim, né? Porque as outras estruturas nenhuma eu posso colocar dentro de um bloco, mas isso aqui eu consigo. E aí aqui eu já disponibilizo 100kg de nata, que por enquanto para mim é o suficiente, né? É o que eu preciso por enquanto, só deixo ela engarrafada, e aí isola essa área aqui de novo. Olha lá, o bloco ele vai ser aquecido rapidamente, né? Vai pegar a temperatura rapidamente em volta, olha lá, já está a 200 e... 200 graus. O plástico só precisa de 160, ela vai construir, olha lá, já virou nafta. Ele vai absorver essa temperatura, se eu quiser mais nafta, né? Eu coloco mais um bloco, se eu fizer mais um bloco aqui eu não consigo secar. Tá, então já vamos secar aqui. Olha o bloco de metal como ficou bonito, mano, com essa textura. Isso é louco, muito bem feito. E aqui eu já posso isolar de novo. Por enquanto eu só vou usar esses 100kg mesmo, eu não preciso de mais que isso, por enquanto não. Vamos lá, meu filho. Isso. Aí a nafta já está ali guardadinha, e eu isolo essa parte aqui de novo, depois se precisar eu faço outra. Certo? Vamos lá, vamos brincar agora aqui nesta área aqui. Eu preciso ir fazendo outras coisas enquanto eu aguardo produzir aço, produzir plástico. Descer nessa área aqui para tentar juntar o máximo possível esse petróleo. Tomar cuidado com essa água. Tudo 180, eu não consigo secar. Vou tentar esticar um pouco mais para cá. Eita! O que eu me trollou aqui? Vou tentar abrir um pouquinho mais para cá. Na verdade, este bloco aqui não, né? Assim, ó. E eu vou tentar secar essa água aqui para diminuir a quantidade. Porque se eu continuar puxando o petróleo daqui para a produção de ferro... O que está faltando aqui? Cal? Estão trazendo? Acabou... O que é? Acabou de fóssil? O que é? Bora, gente, trabalhar. Vamos aproveitar para descer por aqui, né? Eu falei que ia descer. Eu vou descer por aqui primeiro, ó. Então, eu vou abrir aqui. Dois de altura. E aqui eu começo a escavação. O famoso zigue-zague. Eu preciso ir determinando vários trabalhos para eles. Aqui tem dois de altura. A gente pode fazer o seguinte, ó. Aproveita aqui que já entrou nessa parte aqui. Já tira esse material. Continua a escavação por aqui. Poderia entrar por aqui também, né? Por esse lado. Mas tudo bem. E aqui eu continuo a descida. Bom, aproveita que entrou aqui e escava tudo isso aqui. Isso aqui. Desce aqui. Desce aqui. Se eu fizer isso aqui, ele não consegue descer. Então, eu tenho que fazer aqui, ó. Aí, aqui. Ele consegue chegar aqui. Aqui. Três de altura, né? Aqui eu tenho que continuar descendo por aqui agora. Três de altura. Puxa para cá. E aí, eu ganho visão de mapa. E a gente vê qual é o caminho que eu vou levar para lá. Mas eu posso escavar essa área aqui para esse petróleo já começar a descer já junto. Olha lá. Já estão vindo já. O traje de chumbo, você ganha mais 10 de... Inclusive, eu estava até comentando hoje com o Pedro lá no chat lá. Que ele fez a pergunta a respeito do... Que estava faltando só o canis para fazer o traje. E eu vou deixar uma dica aqui. Que eu cheguei na conclusão. Que tipo... Se você tiver a oportunidade de pular o traje normal. E ir direto para o traje de chumbo. Eu aconselho, tá? O traje de chumbo, você ganha mais 10 de força. E você ganha o isolamento radioativo, né? E um pouco mais de isolamento térmico. Tem o traje radioativo. O traje normal e o traje a jato, você ganha mais 10 de escavação. Não é mais 10 de força. Então, com esse traje aqui, você carrega muito mais peso. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que ele dá menos 2 de velocidade. O debuff que ele dá de velocidade é 8. E os outros trajes é menos 6. Ele é menos 8. Então, de qualquer maneira, fazer cedo não vale a pena. Fazer cedo os trajes não é... Olha lá, a água já entrando aqui no sistema. Vai quebrar isso aqui, mano. Pera aí. Deixa eu parar essa produção aqui. Quanto de plástico eu tenho já? Poxa, já tenho uma tonelada. O maluco. Deixa eu produzir esse plástico aí. Pode desligar. Pode parar. Pode levar essa água para lá. E agora eu vou continuar trazendo petróleo lá de cima também, né? Que já está pingando. Não travou em lugar nenhum. Por que o petróleo não está passando aqui? O que é que está travando ele aqui? Por que ele não está vindo para... Ah, tem dois gases aqui. Tem um gás aqui que não está deixando ele passar. Preciso deletar esse gás. Ou abrir aqui. Posso abrir aqui? Posso. Abre aqui. E aí vai embora. Está vendo? Tem um bloqueio aqui, natural. São dois gases. Oxigênio e dióxido de carbono. Que não permitem a passagem do líquido. Não tem para onde ir esse dióxido de carbono. A partir do momento que eu abrir aqui, eu dou um espaço para esse dióxido de carbono se movimentar. E esse petróleo todo vai descer de uma vez. Está começando a acumular muito aqui já. Mas a temperatura está bem tranquila de sustentar. É, acho que eu vou ir até o final aqui, né? Pelo visto. Deixa eu ir descendo aqui, ó. Três aqui. Três aqui. Para o outro lado, né? Aqui eu vou pelo outro lado. Três aqui. Três aqui. Vamos ir até o final aqui. Quero ver até onde vai essa bagaça. Vou ir por dentro do pedregulho aqui, ó. De obsidiana. Perfeito. Tem o quanto? Deixa eu colocar aqui na lista aqui aço e plástico, né? Para ficar de olho. Aço. Ok. Plástico. Uma tonelada já. O que mais? Que eu posso pôr açucarose, né? Sacarose. Que eu tenho que ficar de olho nela para a minha produção de comida. Isso aqui quebrou essa bagaça aqui. Mas não tem problema não. Duplicante. Eu posso tirar e fazer de aço, tá? Só que eu quero ir guardando aço que eu quero fazer o meu refriador aquático. Porque esse daqui eu tenho que trocar esse refriador aquático aqui. Não é de minério de alumínio. Vamos desmontar ele. Deixa eu fazer aqui, ó. Colocar um bloco aqui. E aqui vai passar um cano. Deixa eu ver se tem alguma coisa de bom. Construção. Atlético e construção. Não. Por enquanto não. Eu acho que eu vou pegar duplicante. Só na hora que eu começar a fazer a parte lá de dormir deles. Deixa eu abrir aqui agora. Desmonta aqui. Desmonta aqui para eu ter acesso. A impressora fica desabilitada, tá? Se você tirar o chão dela. Ela vai ficar desabilitada. Posso continuar as pesquisas, né? Todas as pesquisas aqui desse tier aqui. Vamos fazer tudo. Eu já fiz o mais importante. Que é a turbina. E a estação. Acho que faltou. Ah, já fiz também. Então, beleza. Então, posso fazer todas aqui desse tier. E a próxima já é já com pesquisa espacial. Que eu já tenho alguns bancos de dados, tá? Eu já posso adiantar alguma aqui. Pelo menos dessas daqui, ó. Aqui tem bastante coisa do mod. Aqui não. Essas daqui é bem tranquila, né? Olha o traje a jato. Essa porcaria. Essa aqui, né? Para liberar o reator. Custa 30 ali. E aí as outras a gente libera já estando no espaço. Apesar que essa aqui é bem importante também. Acho que eu vou ter material para fazer essa pesquisa aqui sim. Mas põe tudo na sequência. E o pesquisador que se vira. Ele que lute. Até mesmo porque grande parte dos bancos de dados eu estou pegando da análise aqui, ó. Por exemplo, aqui veio 12 bancos de dados, ó. Nessa fissura. Esse aqui a gente não analisa. Eu vou analisar esse aqui também depois. Ninguém veio abrir aqui ainda. Colocar 9 aqui. Alguém escava. Olha lá. O petróleo tudo indo para um lugar só. Essa é a ideia. Deixa eu ver como é que está as profissões aqui para já ir dando mais pontos para ele para vestir traje, ó. Vestir traje. Traje também. Deixa eu botar em todos aqui. Aí, pronto. Praticamente todo mundo tem vestir traje menos o Douglas. O Douglas não tem porque ele usou vários pontos ali em cima ali. Então mais de um ponto ele já vai ter vestir traje. E fora isso, todos os outros já têm pelo menos um ponto em vestir trajes. Né? Esse aqui desacelera o dano de exotrajes e esse aqui. Mas é a mesma coisa, tá? É qualquer traje. Beleza? Vambora. Deixa eu ver aqui. Agora vamos lá. Vamos brincar agora nessa parte aqui. Eles já estão... Oh! O Pip plantou aqui já. Olha que vagabundo. Beleza. Já criou para mim a reserva natural. Quer ver? Nem precisei trazer o Pip para cá. Ele mesmo já fez o serviço. Muito obrigado, Pip. Muito obrigado. Vamos lá. O que eu preciso aqui? Eu preciso abrir aqui. E abrir aqui. Eu preciso trazer a nafta para cá. Um vazio de garrafa para você. Um para você. Aí aqui dentro, o que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter que ter duas saídas de transporte para eu poder balancear a comida que vai caindo. E aí, para balancear, eu faço dessa maneira aqui. Certo? E aí o jogo vai se encarregar de dividir para mim o que precisa ser dividido aqui. Então sempre vai um pacote para baixo, um pacote para a esquerda. Um pacote para baixo, um pacote para a esquerda. Essa é a ideia. Aí aqui dentro eu vou precisar do quê? Vou precisar bombear ainda isso aqui. E depois trocar aqui por um outro material. Posso trazer para cá a barrela. O que mais que eu posso trazer? É a barrela, basicamente. Posso trazer para cá a barrela e eu coloco ela dentro da nafta. Eu acho que ela não consegue sair se passar de 1.8, né? Não, eu jogo ela no chão mesmo. É isso mesmo. Jogo a barrela no chão aqui. Então primeiro vamos tirar esse cara aqui. Certo? Por enquanto deixa sem um deles. Porque eu vou bombear isso aqui com uma bomba pequena. Ou eu coloco a grande para bombear. Depois eu construo tudo de uma vez que ela... Rapidinho ela bombear isso aqui. Aí já abriram? Eu coloco aqui uma saída de uma bomba. Mas vai dar um trabalho ainda isso aqui. Vocês não tem noção. Parece que está perto de terminar. Mas, mano, falta muita coisa. Puxa isso aqui para o lado mesmo. Não tem problema. Uma saída de alta pressão. Porque eu não sei como é que vai estar aqui a situação, né? Cadê? Tem energia aqui perto? Pode ser você mesmo. Eu ainda preciso criar mais linhas de energia e distribuir melhor minhas linhas de energia. Eu acho que provavelmente eu farei mais transformadores nessa reta aqui, viu? Vou ter que passar um cabo potente para cá e trazer mais transformadores para essa reta aqui. Embaixo de onde é produzido o oxigênio. Aí vai ficar bom porque vai ter várias linhas para os dois lados. Acho que eu vou fazer isso agora, na verdade. É que eu vou ter que tirar os quartos dali, né? Eu já deveria fazer mais dois quartos pelo menos para tirar os duplicantes. Dá pelo menos mais um bonuzinho para eles, né? Aqui onde que vai 64 é aqui, ó. Aí 8 e 8, 16, né? Eu já posso fazer camas já confortáveis, mas por enquanto eles não reclamam da beliche, não. Eles gostam, certo? E eu tiro isso aqui. Tiro essa garrafa daqui. Ó, vamos lá. Agora tem que prestar muita atenção nessa colocada de garrafa aqui. Porque ele não pode passar de 39 quilos. Se passar de 39 quilos, a nafta escorre, né? E é exatamente por isso que eu utilizo a nafta. Fora a baixa condutividade dela, né? Ela consegue ficar em blocos de grande capacidade, né? Ela passa ali de 15 quilos, 30 quilos. Chega até 39 quilos. Então faz uma baita diferença. Vai trazer a garrafinha de nafta para cá. Lembrando que ela vai estar muito quente. Mas eu só vou querer aqui só... Opa, ó o jogo me trolando, ó. Na hora que trouxe a garrafa... Vamos ver aqui, ó. Muito calmamente. Eu solto a pausa. E vamos observando aqui, ó. 10, 14... Já é o suficiente, já, tá? Já é o suficiente. Já posso tirar aqui. Aí a garrafa fica ali, ó. Quanto ficou? 22, tá ótimo. Aí agora eu faço aqui, ó. Desse lado, nafta. Subi 10. Ó a temperatura. Vai. Vai brincando. Oxi, acabou a energia. O que aconteceu? Tá doido? Essa linha aqui... Brutíssima essa linha aqui. Como é que acabou a energia dela? Não entendi. Ah, não acabou a energia, não. Não acabou. Não foi isso. Foi que passou da capacidade... Ah lá. Passou da capacidade do transformador. Só tá ligado em um fio. Tá vendo? Só tá ligado em um transformador. Então ela só libera 1K. Sus que eu tomei agora. Opa. Calma aí que você não vai. 7, 13, 15. Tá bom. Pronto. Agora a gente pode voltar pra velocidade normal. Era só pra não perder ali o timing ali. Agora eu fecho aqui. Aqui e aqui. Beleza? A bomba rapidinho ela vai... Eu só construí aqui, né? Esses dois caras aqui vão pro saco. Temperatura. Tranquilo. Baixando. Olha lá a temperatura da nave. Tá baixando. Preciso jogar esse material lá pra baixo, né? Preciso desmontar aqui e aqui, ó. Se não, não vai cair lá pra baixo nunca. Olha lá. Já tá no vácuo aqui. Perfeito. Desmonto esse cara. Essa aqui é a fase 1, tá? Essa aqui é a fase 1 de todo o processo. É fazer o airlock aqui da coisa toda. Agora eu vou fazer o quê aqui? Vou fazer um armazenador. Pode ser dois, na verdade. Dois armazenadores. Onde é que tava minha barrela? Tava aqui, ó. Barrela. Certo? Vou entrar aqui. Escavar essa barrela. Não preciso liberar esse cloro. Não tem necessidade. Cada bloco de barrela tem 48 quilos. É mais do que eu preciso. Eita, não chega aqui. Por que eles não chegam aqui? Hum, entendi. E se eu escavar aqui? Chega? Uma prioridade alta aqui, gente. A gente quer que esse negócio aconteça nesse episódio. Porque isso aqui é demorado mesmo, viu, gente? Não sei se eu consigo terminar nesse episódio. Não, todos os trâmites pra acontecer. Não ficou liberado lá? Ainda não tem acesso. Filha da mãe. Cadê? Podia ter colocado uma escada aqui, né? Que material que tem aqui no chão? Tem cobre aqui, ó. Faz um andame de cobre. Assim. Volta pra cá. Olha que maldito. E eu já tenho uma semente de fluorosporo disponível. Enquanto eu tenho de sacarose ainda. Beleza. 238 quilos. De boa. Tá. Enquanto eles vão tirar lá a barrela lá, eu preciso ajeitar essa parte aqui, né? Porque eu liberei aqui pra trazer pra cá o material. Preciso dar um clear aqui, ó. Certo? E aí o que vai usar pra lá... Tem que trocar o cano aqui também, né? Posso usar aqui, ó. Aí eu tenho que trocar o cano. Na verdade, não preciso fazer isso agora não, tá? Fazer agora não, porque essa água aqui tá bem quente. E a minha ideia é puxar isso aqui um bloco pra cima. Assim. E disponibilizar transformadores. Mais linhas, né? E transformadores. Hum. E como é que eu vou fazer pra tirar o oxigênio daqui quando eu precisar fazer as bombas? Não, deixa pra lá. Não vou botar aqui, não. Cancela. Esqueci desse detalhe. Escavou? Aí, pô, o Fred aí. Bravo? Olha lá. Começou a soltar até lá já o... Agora eu trago pra cá. Pode trazer 20 quilos de minério consumível. Barrela. Sub-10. Com isso aqui eu já disponibilizo o ambiente, né? Pra manter a comida aí conservada. Deixa eu dar mais um K9 aqui. Obrigado ao Pip aí, que disponibilizou pra mim já uma reserva natural. Né? E eu já poderia, já em caráter emergencial, já trazer pra cá já as mesas de jantar. Quantas deu pra pôr aqui? 2, 4, 6, 8, 9. 9, 9. Beleza. Né? Pra eu já começar a mudar a segunda área aqui. Eu preciso de uma decoração. E de um item de... Acho que cabe um DJzinho boa aqui no meio, hein? Coisa linda. Não precisa nem estar ligado. Olha lá, ó. E aí vai subindo aqui dentro, ó. Ah, não acredito que eles jogaram dióxido de carbono aqui dentro. Ua, que sacanagem. Mas tudo bem, a comida vai ficar... Que estranho o dióxido de carbono tá pra cima. Não tá tudo bem não, gente. Eu vou ter que tirar. Filha da mãe, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um macete aqui de deletar esse dióxido de carbono. Deixa eu ver como é que ficou aqui. O dióxido de carbono tá acima do cloro? Tá certo isso? Mudou alguma coisa? Ninguém me avisou? O que tá acontecendo? Ó, não. Isso aqui é oxigênio. É cloro mesmo. Aí, desceu. Boa. Vamos tentar roubar aqui, ó. Vamos jogar ele aqui pra dentro. Pera aí. Não constrói aqui ainda não. Caiu aí na armadilha. Caramba, eles tão entrando e tão respirando lá dentro mesmo. Mas não tão nem aí. Eles não param. Eles tão maluco. Tá, vamos lá. Deixa eu fechar aqui agora com a saída de transporte. Certo? E aí, fora a saída de transporte aqui dentro. Vou precisar de um sensor térmico, né? Pra definir a temperatura aqui. E esse sensor térmico, ele vai estar ligado aqui no resfriador aquático. Quanto de aço eu tenho? Beleza. Quase 3 toneladas. De aço. Boa. Como é que tá aqui? A escavação. Ah! Agora, acha tudo agora, né? Ah, beleza. Tá, mas eu só vou até aqui por enquanto. Vou só abrir aqui pra espalhar esse petróleo. Não, espalhar assim não, Marcelo. Vai ser burro. Aí, espalhar assim. Ó, uma brechinha aqui passando temperatura. Isso aqui é um veneno, isso aqui. Certo? E aí, aqui, o que eu vou querer aqui dentro? Água poluída, né? É o ideal. Bastante água poluída aqui. Ou água normal, né? Aqui é água poluída, a gente consegue chegar em temperaturas mais baixas, né? Sem congelar. Mas ali vai ser muito difícil congelar realmente. E aí, eu preciso puxar o quê daqui de dentro? Eu preciso passar um cano. Aqui, pelo menos, um cano radiador aqui dentro. Que é o que vai manter a temperatura ali. E interligar ele com uma saída pra algum lugar que vai ser o que vai resfriar essa área que vai trazer o líquido resfriador dele, né? Quem resfria os resfriadores? O velho dilema. Tem que ser pelo menos assim, ó. Dessa forma. Isso aqui eu posso desconectar. Aqui também. E aqui também. Porque esses canos aqui eu não tô mais usando. Pelo menos por enquanto. Não tem uma aguinha poluída pra mim já não no esquema aí? Pior que não tem. Gastei tudo. Aqui eu bombei aí toda. Tem aqui, ó. Vou colocar uma bomba aqui pra eles trazer. Até que é sacanagem, né? Não tem mais perto, não. Ah! Eu vou abrir aqui também o... Pô, tá tudo longe a água. Eu acho que eu vou pôr água normal mesmo, viu? Acho que eu vou pôr água normal aqui. É bem tranquilão. Vamos de água normal. Ativar alto engarrafar. Quanto de água tem aqui dentro? Ave Maria. Tem 300 gramas. 200 gramas. Tem que ligar aqui de volta, ó. É... Na verdade, este aqui sai fora. Esse aqui também sai fora. É que se eu jogar água quente aqui, vai zicar tudo, mano. Essa água aqui tá 75 graus. Não posso usar essa água. Tenho que usar essa daqui mesmo, ó. E eu nem preciso de tanta assim também, tá? Porque esse cara aqui, ele aguenta... Vai aguentar uma paulada. Ele aguenta até 325 de temperatura. Então, ele aquece até isso aqui. Então, vai virar vapor e toda a água que tá lá dentro. Eu poderia até trazer, realmente, pra cá uma água. Nem precisa de muita água também, né? Tem esse detalhe. Nem precisa de tanto assim, porque ele vai aguentar muito tempo ali até ter algum problema com aquecimento. Vamos lá, deixa eu só botar pra ele aqui o cabo condutivo, que pode ser preferencialmente de ferro. Puxa pra cá. Depois eu dou um destino pra esse cabo, né? Que depois ninguém mais vai conseguir entrar lá. E vamos fazer a limpeza aqui dentro. E aqui também. E aí, agora, trazer pra cá quem? Aqui, ó. A estrela da noite. Que é o... O etanol. Deixa eu já fazer a bomba direto. Bombinha de líquido. Pode ser de minério de aqui, não tem problema, porque a temperatura aqui tá bem baixa. Canão... Pode ser cano normal também. Esse cano, ele vai vir por aqui. E ele vai encaixar aqui com uma ponte, ó. Marcelo, por que com uma ponte? Porque pra ele ter a prioridade de ser o cano de lá, né? Quando encher o cano de lá, para de entrar líquido. E aí, você não precisa ficar se preocupando em cortar o cano, nem nada assim. Você bota uma ponte, ele resolve. Quanto de água já tem aqui. Olha, eu acho que já é o suficiente. Eu acho que já é o suficiente. Então, só vou desmontar aqui. Deixa eu dar um K10 aqui pra deslimpar essa área. Eu não quero que fique nada errado aqui dentro. E um... Prioridade alta de construção aqui. Boa. Quanto eu produzi de aço? Duas toneladas. De plástico, 1.8, né? Acabou aqui. Beleza. Perfeito. Vamos colocar aqui esse cara aqui. Que esse cara aguenta praticamente qualquer temperatura. Vai de 0 a 100, né? O range dele de temperatura. E só falta ele pra limpar tudo aqui dentro. Tem um minério de urânio vacilando aqui. Mas não tem problema não. Isso aqui pode desmontar. Isso aqui também. Ficou a nafta aqui dentro. Mas ela está a 128 graus. A temperatura dela. Que beleza. Vamos ver? Restaurantão. Top. Restaurante garantido. Olha onde o Pipe maldito plantou. Vamos ver como é que ficou aqui os gases. Perfeito. Foi autodeletado o dióxido de carbono. Como esperado. Aí eu tenho que levar aqui uma automação deste cara aqui. Aqui pode ser de chumbo. Melhor não, né? O ferro. Vamos levar essa automação até aqui, ó. Tá vendo? Eu já ia esquecendo já de pôr a automação. Boa. Subi 10 na automation aí. E depois que fechar, não posso mais. Quer dizer, depois eu posso abrir, né? Escaldando. Estão carregando ferro quente, ó. Muito cuidado com materiais quentes dentro da base, tá? Quando eles trazem de fora pra dentro. É disso aqui, ó. Olha lá, ó. Como o ferro aqui eu só estou usando 25 quilos. Ele dissipa essa temperatura rapidamente. Né? Mas... Toma cuidado. Beleza? Posso fechar? Posso. É... Da onde eu vou trazer a eletricidade desse cara aqui por enquanto? Eu acho que eu vou... Isso aqui tá ligando essa cozinha aqui só, né? Mais nada, né? Então... Eu vou trocar aqui essa fiação. Vamos pegar aqui um cabo só. Se não me engano, dá pra ligar tudo. Dá pra ligar tudo com um cabo só. Se não me engano, dá, tá? Porque quando esse resfriador, ele não vai ficar ligado o tempo todo. Tá? Ele só vai agir ali no... No primeiro momento. Falando nisso, já tá chegando aqui o... Claro que não, né, Marcelo? Você não ligou a eletricidade? Puxa pra cá. Pra trazer o etanol. E aqui eu já tenho já a minha região. Nossa, não desconstruiu essa ponte, mano? E aqui... Deixa eu pôr uma ponte aqui antes que eu esqueça. Pronto. Aí, desconstruiu a ponte. Vamos pôr a outra, que agora é condutivo, né? Pronto. O que falta aqui agora? Falta entrar o etanol, que ele vai chegar aqui agora. Vai começar a bombear. Tá vindo a quantos graus? Perfeito. E eu já posso começar a controlar essa temperatura dessa forma, ó. Toda vez que essa temperatura estiver abaixo de menos 20, ele... Acima? Acima de menos 20, né? Tá certo. Acima de menos 20, ele liga. É isso mesmo. Olha lá, já começou a resfriar já. Não, não começou porque não... Mas já deu o giro, né? Que é o mais importante, ó. O que eu falei da ponte pegar a prioridade, ó. Tá vendo? O cano tá com a prioridade. Ele vai encher aqui agora. Olha lá, ó. E pronto, ó. Acabou. Não passa mais, ó. Agora é só eu desconectar essa ponte, ó. E tá resolvido aqui... Essa parte. Vai estar aqui dentro. Eles continuam passando aqui, tá? A ideia é colocar um bloquinho aqui depois, tá? Pra eles pararem de passar aqui dentro. Eles não vão ter esse acesso aqui depois. Vai ter um bloco aqui que não vai permitir. Eles vão parar e ficar em pé aqui pra pegar a comida. Ok? Por que isso aqui tá ligando? Ah, tá. Porque ele tá ligado em um transformador só. Vamos botar sub-10 aqui, ó. Meu medo é que tenha pouco cloro ainda aqui dentro. Não, já tem o suficiente. Já tem 500 gramas já. Meu medo é que tivesse pouco e não conseguisse trocar a temperatura aqui a tempo de desligar ele, ó. Olha lá. Meu primeiro resfriador aquático funcionando na base. Estamos atualmente com uma temperatura de 30 graus ali, né? E cada giro aqui vai diminuir 14 graus. Olha lá. Já já começa a baixar essa temperatura aqui. Acho que não vai mais nada aqui dentro. Gente, parou, né? Chega. Construa esse bloco aqui pra parar essa passagem pra lá e pra cá. Olha isso. Vagabundo, eles passam por aqui mesmo. Não tão nem aí. Construir esse bloco. Depois eu fecho aqui, ó. Porque o Pip fez questão de plantar lá dentro. Ué, você veio de longe, hein, Lucas? Pra construir esse bloco aí. Pelo amor de Deus, eles não param de passar aqui. Pronto, agora parou de passar. Peguei esse bloco aqui. Eu não lembro se eu tenho que deixar eles pisando aqui, pegando aqui, ou se eles têm que ficar nessa altura aqui. Mas tudo bem. De qualquer maneira, eu posso mudar isso aqui em qualquer momento. Posso inverter isso aqui. Esse não é o problema. Colocar mais um bloquinho aqui. Subir 10. Você não vai jogar o dióxido de carbono aí pra dentro não, né? Ah, jogou, claro. Já foi deletado. Não, não foi deletado dessa vez. Vou ter que parar a construção. Isso aqui é bem fácil resolver, tá? Só na hora que eu for construir, eu mando o duplicante vir pra cá e não deixo ele ficar parado aqui, ó. O problema é que quando ele fica parado aqui em cima, ele respira o oxigênio que tá aqui e ele solta o dióxido de carbono aqui dentro. Deixa só esse dióxido de carbono ser deletado. Olha lá, tá vendo? Ele deletando na mesma quantidade que a barrela tá soltando o cloro. Ó, perfeito. Já foi deletado sozinho. Coloco aqui de volta, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra evitar que eles façam isso. Tá? É só não deixar eles ficarem em contato com o oxigênio. O que que tá caindo aqui dentro? O cloro tá virando... Deixa eu colocar muito alto, menos 20. Opa. Menos 15, então. Desculpa. Ó, aqui, ó. Vamos ver se ele soltou. Não, não deu tempo, ó. O que que eu tenho que fazer com esse cidadão aqui? Vamos movimentar ele pra cá, ó. Ah, não deu tempo. Deu da mãe. Mas vai deletar. De qualquer forma vai deletar, né? Porque tem a barrela lá dentro. Ela vai acabar deletando esse dióxido de carbono, ó. Ó lá, ele tá sendo deletado já. Deixa construir, não tem problema, não. Tô viajando aqui. Eu tô falando que o negócio deleta e tô... Pronto. Some daí. Beleza. Agora eu pego essa rocha... Esse material que tá aqui dentro errado. E vamos dar um coletar nele. A galera tá dormindo no chão aí. Não sei porquê. Tem cama, não tem? Tem cama, pô. Aberto, aberto. Tudo aberto. Certo? E agora, pra continuar o processo de descida do material. Ainda tá congelado aqui. Até quanto baixou essa temperatura? Hum, chegou a menos 30. Mas já desligou, ó. Mas já desligou. Aqui tem alguns blocos que ficaram muito frios mesmo. Mas chegou a menos 53 alguns. Mas vai estabilizar. Vai estabilizar. O importante é que aqui dentro, ó. Pimba. Toma. Posso até abrir aqui, ó. Esse bloco aqui. Vou dar mais espaço aqui pro duplicante. Fecha aqui. Agora vamos levantar... Esse cara aqui. Que é o que vai trazer a comida. Que eu não faço a mínima ideia ainda de... Como é que eu vou aprontar... Isso aqui. Porque vai dar trabalho, viu? A parte da cozinha aqui vai dar muito trabalho. Todos os materiais comestíveis vão descer por aqui. Como eu falei, ó. Vai ficar a maior parte do tempo desligado. Tá? Ele vai operar pouquíssimo. Ele já ficou lá dentro do vapor lá a 109 graus, ó. Só que agora ele vai praticamente estagnar ali, ó. E esse bloco aqui tá errado, né? Tinha que ser esse aqui, ó. Copio as receitas daqui pra cá. Perfeito. Barrotone já coloca aí no ilimitado. Logo mais nós vamos ir atrás do trigo. Né? Que não tem nesse mapa trigo. Tem que ir pra outro mapa. Outro planeta pra buscar. E a nafta aqui dentro ela tá soltando. Olha lá. Ela mostrando ali quanto ela tá soltando. 863. Tá vendo? Tá soltando aos poucos. Tá soltando o cloro lá dentro. Deixa eu ver o que falta aqui. E aí eu copio as configurações desse. Na verdade tinha que ser tudo aqui, né? E pra cá. Eu troco essa geladeira aqui. Desmonta. Na verdade aqui pode desmontar tudo já de estrutura, né? Pode desmontar tudo aqui já, gente. Vocês vão passar a comer ali embaixo agora. Certo? E aí pra essa geladeira aqui eu trago tudo que seja comestível. Um sub-10. Vamos começar a jogar essa comida lá pra baixo. Né? Pra ficar no local onde... Não vai ter... Ó, tá vendo? Tinha comida estragada aqui, ó. Tinha comida estragando. E o meu cara que desce aqui pra trazer a comida pra cá. Então era isso que eu tava falando a respeito do... Da onde eu vou armazenar... É... A comida. Né? Provavelmente eu vou armazenar aqui neste bloco aqui, ó. E eu consigo resfriar essa área aqui também. Isso aqui é um macete que eu não esperava e eu acabei fazendo sem querer. Mas eu posso jogar aqui pra dentro aqui. Na diagonal. Eu consigo resfriar essa parte aqui. Consigo colocar ela a menos 18. Tranquilo. Utilizando esse mesmo sistema. Né? Mas o que vai mandar mesmo na temperatura é esse aqui de baixo. Já tá mandando inclusive, né? Tá a menos 35 lá. Ó, trouxeram tudo que é comestível pra cá. Já começou a trabalhar na cozinha. Leandro. E aí agora a gente inverte isso aqui, ó. Tira tudo daqui. Foi pro chão. E a gente manda lá pra baixo. E depois faz a parte de material pra cozinhar, né? Porque nos meus outros layouts de cozinha, o que acontece? Os meus autocoletores, eles têm acesso a toda a comida que tá guardada dentro da dispensa. Deixa eu marcar aqui do que é comestível. Antes que eu esqueça. Pra já começar a jogar lá pra baixo. Aí os pacotes vão sendo divididos, ó. Ó lá, ó. O jogo mesmo divide os pacotes pra mim. E a comida já fica lá devidamente armazenada e congelada. Pronto. Essa comida aqui já era. Essa comida aqui. Atmosfera estéreo, bem congelada. Isso aqui nunca vai estragar. Tá? Eu só preciso bolar um esquema aqui agora. Pra que essas comidas que eu uso pra fazer outras comidas. Elas fiquem em outro lugar que esses caras aqui acessem, ó. É isso que eu preciso fazer. Tá? Por isso que quando eu faço meu... Eu fiz meu legote de cozinha na base passada. Eu coloquei os autocoletores tendo acesso ao local onde tava a cozinha. Por esse motivo. Pra que eu não precisasse fazer um outro sistema. Mas aqui vai dar um trabalho, viu? Isso aqui. Parando pra pensar agora. Vai dar um trabalhinho. Mas beleza, galera. Deixa eu fazer aqui um negócio aqui pra lidar com essa terra poluída. Pode ser a composteira mesmo. Bota uma composteira aí. Certo? Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui pra nós. Sete pecuária. Onze de força. É um pedreiro que não escava. Que porcaria. Ah, tá. Dá o biscoito. A geladeira pode voltar pra prioridade normal. Ela nem precisa funcionar, tá? Ela nem precisa estar ligada em nada. Ela só precisa estar ali dentro da sala. Pra dar esse bônus aqui. Da cozinha. Certo? E eu preciso trazer pra cá sementes. Ainda tem trampo aqui, viu? Ainda tem trampo aqui. Deixa eu tirar essa área aqui. E aí começar os trabalhos da cozinha deste outro lado. Inclusive deixa eu parar de trazer água pra cá já. Né? Eles vão gastar toda essa água aqui na pesquisa. Ah, já gastou. Só desmontar e secar. Tirar as estruturas de fundo. Depois a gente vai fazer essa parte aí também. Com muita calma. Põe aqui os andames pra poder trabalhar. E reproduzir a cozinha do lado de lá. Espelhadinha. Dessa forma. Ops. Fiz de... Precisa fazer mais de alumínio não. Pode ser de ferro. É aqui e aqui eu quero colocar, né? Mas... O jogo não me ajuda. A escada eu já posso até trocar pra de plástico, né? Eu tô malandrão. Tá na altura certa já isso aqui? Não, não tava. Dois pra cá. Uma porta logo na sequência. Uma geladeira pra dar o bônus. E eu preciso agora desenvolver como é que eu vou fazer pra armazenar a comida nessa parte aqui. Agora que eu quero ver. Vou botar aqui mais um banquinho aqui. Se tiver espaço. Mas aqui deu 16, né? Por que os 16 estão sentando? Quanto deu pra fazer aqui? Deu pra fazer quase 3 toneladas de aço. Beleza, já dá pra brincar já. Com esse aço. Ih, caramba, ó. Acabou com o petróleo aqui. Deixa eu desligar essa bomba aqui. Senão vai dar ruim aqui em cima. Que já tá dando, né? Na verdade. Estranho. Não era pra tá... Não era pra tá gastando mais petróleo bruto. Porque eu tô... Acho o jogo tá maluco. Eu parei de produzir petróleo. Por que que gastou o petróleo aqui? Se eu uso ele só aqui e ele fica ciclando. Acho que ele tá parado aqui dentro. Eu vou fazer cerâmica e vou trocar essa refinaria aqui. Mas agora não. O mais importante era isso aqui, ó. Tá feito. Tá. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora sim, né? Comida já devidamente armazenada. Bem congelada. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê lá.